Fala galera, beleza? Tô aqui hoje pra falar sobre um assunto que está muito em alta, que é carinha de anjo, carita de ángel. Primeiro de tudo eu queria contar como que essa novela foi importante pra mim. Porque quando eu morava na Argentina, ela foi exibida pelo El Trece e pelo Canal 9. E quando eu voltei pro Brasil, em 2001, ela começou a ser transmitida aqui no nosso país. E em 2003, foi transmitida novamente. Então imagina, era aquela novela que eu chegava na casa do meu avô e a gente assistia juntos. Era aquele amorzinho, via em família. Então todo mundo que foi criança nos anos 2000, com certeza pegou aí a febre de carinha de anjo, carrossel, tiquititas, Emmy, a menina da mochila azul, não tinha como a criançada não gostar. Só que agora, pra glória divina, a novela entrou no processo SBT de massa de produção de novelas infantis. E ela foi escolhida da vez pra alegrar nossas vidas e pra dar oportunidade de novas pessoas assistirem, de atingir agora as criancinhas ou até os adolescentes e adultos mesmo que estão vendo pela segunda vez. Então pra comemorar esse remake, eu decidi juntar as 5 curiosidades de carinha de anjo que você tem que saber, hein? Bora lá? Gente, a primeira curiosidade incrível é que carinha de anjo é a versão de uma novela mexicana de 1973 chamada Papá Coração. E essa novela, ela era produzida pelo Canal 13, lá no México. Papá Coração ganhou uma versão brasileira em 1976 pela TV Tupi, gente. Olha só. Mamãe, eu estou lhe chamando. E o mais legal é que a novela contou com a Nisete Bruno e com o Paulo Goulart. Vocês imaginam isso? Eu peço pra ele ficar de bem com ela. Agora voltando pra versão que a gente conhece, que é a versão mexicana, é muito legal lembrar que ela foi protagonizada pela Daniela Aedo. E essa atriz, ela também atuou em Viva Los Ninos e Plaza Sésamo. Eu adoro Plaza Sésamo. Atualmente, ela está com 21 anos, quase completando 22. Foi tão querida aqui no Brasil que ela recebeu o convite pra vir pro SBT. Então, ela viajou pro nosso país. E o mais legal é que ela virou boneca. Então, se você tiver essa boneca, se considere alguém muito especial. Muito, muito, muito especial. Outra curiosidade legal é que, assim como Carrossel, a novela foi escrita por um dramaturgo argentino chamado Abel Santa Cruz. E, gente, pasmem, a versão mexicana que a gente conhece dos anos 2000, foi exibida em mais de 20 países, incluindo países super distantes, como Japão, Polônia, Indonésia. Foi um sucesso. Tamanho do mundo. E agora eu queria falar um pouquinho do presente. Assumi aqui a todos vocês que, por conta do trabalho, correria do final do ano, correria do canal, Eu ainda não vi Carinha de Anjo, versão brasileira, de agora, de 2016. Que, inclusive, tem a Lucero, gente, que é produtora, atriz, cantora, rainha do México. Então, gente, tem que ver. Eu ainda não vi, mas eu já sei que é sucesso. Inclusive, eu estive com o elenco no Teleton 2016. E, gente, o que que são aquelas crianças talentosas? Eu, com 6, 7 anos, comi a terra. Essas crianças decoram texto, choram, riem, dão show de atuação. Então, vamos ver? Vamos combinar que a gente vai transformar essa produção num sucesso? Então, pra encerrar o vídeo, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu vou ver os trechos do primeiro capítulo, do remake, e vou deixar aqui a reaction do que vai acontecer comigo. Então, se eu me emocionar, chorar aqui, cair no chão, é a realidade da vida. Tá bom? Se virar poeira, gente. Você já vê que vai ser uma novela triste, né? Você já vê. Não vou chorar. Mentira, eles vão cantar ali no balão azul. Eu vivo sempre no mundo da lua. O meu papo é futurista lunático. Gente, fiquei apaixonada. Quero muito que essa novela seja muito sucesso. Então é isso, gente. Obrigada pelo vídeo de hoje. Comenta, compartilha esse vídeo, dá like, se inscreve. Um beijo e até a próxima. Como é que haces tu para lograr que o mundo gire ao ritmo de tu coração?